Você é um homem branco, aparentemente hétero, cis, que tem todos os privilégios, que nunca teve, que sofreu um preconceito, você não entende o que é isso. Eu também não entendo, aliás. A gente tem que ter bastante, bastante humildade pra saber que a gente tem privilégios. Então, não. Racismo não é simplesmente dividir hoje no Brasil, não é simplesmente dividir as pessoas pela cor da pele. Se você é tão contra privilégios assim, por que você não pega os 200 mil que você recebeu de fundo eleitoral e não distribui pra candidatos negros do seu partido? Isso seria uma política que ajudaria com que mais negros tivesse participação na política, mas você não faz isso. Você não luta contra privilégios e você não luta contra a divisão da sociedade. Você apenas usa esse discurso porque você sabe que você precisa agradar uma militância progressista de internet, que só quer lacrar. Que quando a gente fala de uma política séria, como uma política de cotas sociais que vai abranger todo mundo, eles são contra. Por que? O que motiva o discurso deles, o que faz com que eles consigam ocupar espaços de poder, é usar e explorar a divisão. Eles sempre dividem a sociedade, eles precisam sempre estar colocando homem contra mulher, precisam sempre estar colocando gay contra hétero, negro contra branco. Pra que o discurso deles seja efetivo, eles precisam continuar insistindo nessa narrativa. Se a gente amplia a política de cotas sociais, os negros também vão continuar sendo incluídos nas universidades. Não vai mudar em nada a questão. Você não vai estar dividindo, você não vai estar segregando as pessoas apenas pela cor da pele. Você disse que racismo não é dividir as pessoas pela cor da pele. Racismo é dividir as pessoas pela cor da pele. Os exemplos que você deu são exatamente disso. Um cara que deixa de contratar alguém por ser negro, ele tá sendo racista por quê? Porque ele tá julgando aquela pessoa pela cor da pele. Então, você usar um tribunal, você dizer que é contra o racismo e ao mesmo tempo defender um tribunal racial que vai julgar a cor da pele das pessoas, é no mínimo incoerente. O Brasil é um dos países menos representativos no mundo quando a gente fala de mulheres ocupando cargos na política. A gente tem essas questões, mais mulheres na política significaria menos corrupção. Mais homens na política significa mais corrupção. Você tá dizendo que os homens são mais corruptos que as mulheres? Isso me parece meio estranho, não adianta você apontar um dado e você não mostrar a correlação lógica entre ter mais mulheres na política e ter menos corrupção. A única correlação lógica que a gente poderia fazer é que os homens são mais corruptos. Então, você tá afirmando que homens são mais corruptos do que as mulheres? Eu não tô falando que homens são mais corruptos, eu tô falando num estudo da Universidade de Michigan, feito em 125 países, que mostrou que os países que tem mais participação feminina têm menos corrupção. Você ter mais mulher na política significa ter menos corrupção, isso é porque os homens são mais corruptos. Então, você tem que falar explicitamente que você acha que os homens são mais corruptos do que as mulheres. Ah, então beleza, então você tem que mostrar a correlação lógica que você não mostrou. Qual o problema de uma mulher se sentir bem representada por um homem? Uma mulher pode se sentir bem representada por mim. Eu posso defender boas políticas públicas pra defender a mulher? Por exemplo, você vê muita mulher lá em Brasília, que quando um estuprador condenado, ela vai lá e defende o estuprador. Já aconteceu isso muitas vezes, de mulheres de esquerda. E daí, eu, por exemplo, se for eu que tiver que enfrentar, eu vou enfrentar. Eu acho que esse vagabundo tem que se ferrar, tem que ir preso. É isso que tem que acontecer com ele. O que a gente não pode cair é em generalizações, como a que você fez falando que o país que tem mais mulher na política é menos corrupto, inferindo que homens são mais corruptos, porque essa é a conclusão lógica do seu raciocínio. Ô Isa, a gente tem uma situação no Brasil hoje que realmente é uma situação grave, porque a gente vem em uma crise pós-pandemia. As políticas do seu candidato à presidência, elas vão num sentido que atrapalha o andamento da economia, como, por exemplo, a revogação da reforma trabalhista. A gente sabe que isso não é pauta estadual, mas é papel também constitucional dos deputados representar o seu eleitorado. E representar passa por defender aquilo que acredita. Você concorda com o Lula quando ele fala de revogação da reforma trabalhista e com revogação de privatizações, que são políticas que ajudam a economia? Reforma trabalhista. Eu acho que a gente tem um problema sério de informalidade no mercado brasileiro e a gente tem um problema sério de burocracia. A gente precisa resolver os dois. Então, se a gente precisar fazer ajustes para garantir que a gente tenha menos informalidade, eu acho isso super importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, assim, desburocratizar. E aí, quando a gente fala de privado versus público, eu sou muito contrária a essas discussões polarizantes. Então, não é que eu sou a favor de um estado super mínimo, onde as pessoas, que nem nos Estados Unidos, onde as pessoas vão para a rua porque não tem dinheiro para pagar a conta do hospital, porque ficaram com câncer, se endividaram, venderam a casa, venderam tudo que tinham e, ainda assim, estão morrendo de câncer na rua, porque isso acontece. Onde a minha amiga, por exemplo, passou mal, teve que ir para o hospital e chegou a conta de 5 mil reais na casa dela porque ela não estava mal o suficiente para estar no hospital e o plano de saúde estava cobrando dela. Eu não é esse estado. Eu acredito num estado que provê educação, saúde, segurança pública, as questões básicas de uma social democracia. A minha... Primeiro que você não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta é, você defende, assim como o seu candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, a revogação da reforma trabalhista? Porque ele defendeu isso abertamente e ele disse que é isso que ele vai fazer. Para agradar a militância, não sei, mas ele prometeu isso e a gente tem que contar com aquilo que ele falou. É, como as democracias morrem, só para você saber, é só para explicar rapidinho, mas é um livro que vale muito a pena ler porque ele fala, ele explica como hoje em dia a gente não acaba com uma democracia com um tanque na rua. A gente não acaba com uma democracia fechando as portas do Congresso de repente. Eu acho que a maior ameaça hoje é o Lula. O Lula que ela diz votar para defender a democracia é o cara que inclusive apoia a Venezuela, que é um regime que ela acabou de dizer que fez isso. Apoiou a Venezuela, apoiou... Vai olhar a entrevista dele no Jornal Nacional. Agora ele mudou na eleição, né? Muito conveniente. Eu acho bom você prestar atenção no que eu estou falando porque se você não prestar atenção e continuar mandando mensagem aí depois eu vou falar, você vai falar que eu não disse. Quer censurar minhas mensagens?